Catecismo sobre Nossa Senhora, adultos, parte 3, lição 2, o Santo Rosário 564 O que é o Rosário? O Rosário é uma série de orações acompanhadas de meditações em honra da Santíssima Virgem. Chama-se Rosário porque esta devoção é como uma coroa de rosas que se oferece a Maria. A oração principal do Rosário é a Ave Maria. 565 A quem devemos a instituição do Rosário? Na sua forma atual, o Rosário tem por autor São Domingos, fundador da Ordem dos Padres Pregadores ou Dominicanos. Segundo vários documentos pontifícios, aquele santo teve, para isso, uma revelação particular de Maria, em meados do ano de 1206. Nota O uso de honrar a Maria, rezando repetidas vezes o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai, foi inaugurado no século V, por Santa Brígida, abadeça de um mosteiro de Beneditinas, na Irlanda. Para facilitar tal prática, sujeitando a uma ordem invariável as orações que a compunham, Santa Brígida serviu-se de contas de diferentes tamanhos, enfiadas em forma de coroa. São Domingos, aperfeiçoando esse texto sobre as indicações de Maria, formou o Rosário tal qual hoje existe. No século XV, o uso do Rosário, tendo dacaído pela desgraça dos tempos, Deus suscitou Alain de La Roche, dominicano-bretão, para restabelecê-lo em todo o seu brilho. 566 Em que ocasião e para que fim Maria revelou a São Domingos a devoção do Rosário? Foi no princípio do século XIII, quando os albigenses infestavam o meio-dia da França. Animados pelo conde de Toulouse e por grande número de nobres, esses hereges quebravam as cruzes, destruíam as igrejas, matavam os sacerdotes e revoltavam-se contra qualquer autoridade eclesiástica. Nota Os albigenses foram assim chamados porque eram numerosíssimos nessa parte da província do Lauquedoc, chamada albigense. Estes homens formavam uma seita na qual se praticavam monstruosidades. Admitiam dois princípios, o bem e o mal. Não acreditavam nas escrituras, nem no batismo das crianças, nem no matrimônio. Não queriam nem templos, nem bispos, nem padres e negavam a verdade do sacrifício da missa. Seus costumes eram corruptos e sua ignorância extrema. Para conter essa torrente devastadora, a igreja tratou de converter, a fé, essas almas transviadas e mandou-lhes missionários, entre outros, Dom Diego, bispo de Osma, da Castela Avelha, e seu arcediago, Domingos de Gusmão, tão célebre depois sob nome de São Domingos. Esses homens apostólicos puseram mãos à obra com ardor, mas seu zelo teve pouco êxito. Aflitíssimo pela esterilidade de seus esforços, Domingos dirige-se para a mãe de Deus, que possui o poder de destruir as heresias. Suplica, conjura, até com lágrimas, para que esta boa mãe o auxilie e lhe inspire o meio de vencer a obstinação desses fanáticos. Maria ouve a oração de seu servo e lhe aparece, consola-o e lhe diz Meu filho Domingos, aprenda isto. O meio empregado pela Santíssima Trindade para reformar o mundo foi a saudação angélica. Portanto, se o Senhor quiser converter esses corações em pedernidos, pregue-a segundo o modo que vou lhe ensinar. No mesmo tempo, indica-lhe a organização do rosário, composto de três terços ou de quinze dezenas, a cada qual corresponde o mistério de nossa fé. Com esta poderosíssima arma, Domingos prega outra vez, com um novo ardor. Ensina a fé, propaga a devoção do rosário e os frutos de conversão se multiplicam com prodigiosa rapidez. Os progressos dessa devoção foram tais que, cinquenta anos depois da aparição de Maria, milhares de hereges tinham voltado ao seio da igreja e milhares de pecadores tinham abraçado a penitência. Durante sua vida, o próprio São Domingos converteu mais de cem mil almas, dizem os autores contemporâneos. Tal é a origem da preciosa devoção do rosário, baseada em tantos testemunhos, autorizada por tantos milagres, honrada pela igreja de tantos privilégios e continuadamente aprovada pelo céu com inúmeras graças que Deus gosta de espalhar naqueles que a praticam. De que orações se compõe o rosário? Compõe-se do símbolo dos apóstolos, seguido do Pai Nosso, de três avemarias e de um glória ao Pai, e de quinze dezenas de avemarias precedidas cada uma de Pai Nosso e terminadas por um glória ao Pai. O que forma o corpo, a coroa propriamente dita do rosário, são as quinze dezenas de avemarias, cujas palavras são como raios celestes que nos indicam o que devemos fazer e pedir. São outras tantas grinaldas perfumadas que desfolhamos sob os olhos de nossa Divina Mãe. Bem lhe convém este nome de rosário ou rosal, isto é, abundância de rosas, porque a rosa é o símbolo da caridade pela cor, do exemplo pelo aroma, da mortificação pelos espinhos pregados nos galhos da haste. Assim também esta oração das avemarias deve ser feita com fervor da caridade, com a devoção do exemplo e com o ânimo contrito das faltas cometidas. O credo, as três avemarias e o glória ao Pai, são apenas um prelúdio destinado a estimular em nós as disposições necessárias a toda a oração bem feita. A fé, a confiança em Deus e a confiança em Maria, tão amada da Santíssima Trindade. As cento e cinquenta avemarias do rosário lembram os cento e cinquenta salmos de Davi. Por isso se chamou primeiro esta oração, Saltério de Maria, mas há mais de dois séculos que o nome de rosário prevaleceu em todo o mundo. 568 De onde provém a excelência do rosário? Provém, principalmente, primeiro, da sua origem. Vimos que foi Maria mesma que o revelou a São Domingos. Segundo, das orações que a compõem, a saber, o símbolo dos apóstolos, admirável resumo de nossas crenças, o Pai Nosso e a Ave Maria, que são as orações mais autênticas da Igreja, as mais santas em si mesmas, as mais agradáveis a Jesus e a Maria. O glória ao Pai, ato de fé, homenagem de adoração e amor tributado ao sublime mistério da Santíssima Trindade. Terceiro, da autoridade da Igreja, que autorizou esta prática por muitas indulgências e até da autoridade de Deus, que a confirmou por inúmeros prodígios. Exemplo e O Terço, Penhor de Proteção Munchenstain é uma aldeia garridamente situada num dos mais pitorescos e industriosos vales da Eulvésia, a uma légua de Bacileia. No dia 29 de julho de 1891, era a festa do padroeiro da freguesia e acudir ali muita gente das vizinhanças. Um comboio carregado de visitantes, vindo de Basileia, estava para chegar ao meio-dia. Quando passou sobre o viaduto do Birce, a ponte desmoronou-se e a máquina com três carros, no qual estavam os 200 passageiros, caiu no rio caudaloso. Aos gritos de socorro, a população de Munchenstain correu pressurosa ao lugar do acidente. Era um pungente espetáculo. 150 cadáveres foram tirados da água. Os demais viajantes ficaram mais ou menos feridos. Ora, neste comboio, achavam-se duas mulheres que voltavam da Romaria de Enciedão. Sentadas no vagão, sossegadas e pausadamente, rezavam o terço, o que lhes valeu as zombarias e escárnios de uns moços alegres. Caíram ambas no rio abaixo e saíram em columes. Foi o acaso, dirão uns. Milagre, dirão outros. No ano de 1856, o vigário de uma paróquia da Diocese do Pui voltava de uma aldeia a Saz Longíngua, onde administraram os sacramentos a um doente. Era já noite e rezava o terço. Quando desabou uma furiosa tempestade. A noite estava tão escura que, numa volta da estrada, o vigário despenhou-se, de repente, num barranco com sua cavalgadura. Do tombo em tombo, foi parar a 27 metros abaixo do caminho. O animal ficou morto, com os miolos esfacelados. Mas o padre teve apenas algumas leves contusões. Com muita razão, atribuiu a Maria o ter escapado da morte e, por gratidão, não deixou nem sequer um só dia da vida sem lhe pagar o seu tributo de agradecimento, repetindo com fervor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 569 Em que devemos ocupar o Espírito ao recitar estas orações? Na meditação de 15 mistérios, os quais tem por objeto Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. 570 É necessária esta meditação? Sim, é necessária para se lucrarem as indulgências, mas é fácil e pode limitar-se à lembrança piedosa dos mistérios. Satisfaz-se a esta obrigação dizendo, antes de cada dezena, o enunciado do mistério, correspondente por uma fórmula qualquer, por mais curta que seja. 571 É útil esta meditação? Sem dúvida, porque ao mesmo tempo em que nos lembra as grandes verdades da religião e os principais mistérios da vida de Jesus e de Maria Santíssima, indica-nos as virtudes que devemos praticar para vivermos como bons cristãos e merecermos a morte dos predestinados. 572 Quais são estes mistérios? Há cinco mistérios gozosos, cinco dolorosos e cinco gloriosos. 573 Quais são os mistérios gozosos? São os mistérios festivos em que o júbilo domina. Primeiro A anunciação do anjo e a encarnação do verbo. Segundo Visitação da Santíssima Virgem à sua prima Santa Isabel. Terceiro Nascimento de Jesus no presépio de Belém. Quarto A apresentação de Jesus ao templo e a purificação da Santíssima Virgem. Quinto Jesus encontrado no templo no meio dos doutores depois de três dias. 574 Quais são os frutos de salvação que correspondem a cada um dos mistérios gozosos? Os frutos de salvação, isto é, as virtudes que são convenientes para pedirmos durante a meditação desses mistérios, são respectivamente Primeiro A humildade Segundo Caridade para com o próximo Terceiro Amor à pobreza Quarto Obediência Quinto Busca de Jesus 575 Quais são os mistérios dolorosos? Primeiro A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Segundo A flagelação Terceiro Coroação de espinhos Quarto Jesus carregando a cruz nas costas Quinto Jesus morrendo na cruz 576 Quais são os frutos a retirar-se dos mistérios dolorosos? Primeiro A contrissão de nossos pecados Segundo A mortificação Terceiro Amor às humilhações Quarto Conformidade com a vontade de Deus Quinto Quinto Mortificação de nós mesmos Sobre os apóstolos Quarto A morte e a assunção da Santíssima Virgem Quinto Coroação de Nossa Senhora no céu Como rainha dos anjos e dos homens 578 Quais são os frutos a retirar-se dos mistérios gloriosos? Primeiro A fé e a conversão Segundo Desapego da terra e o desejo do céu Terceiro Amor do retiro e os dons do Espírito Quarto União com Deus e a boa morte Quinto Confiança na proteção de Maria 579 Que intenções podemos formar rezando o Rosário? Na primeira parte A conversão dos pecadores Na segunda O socorro dos moribundos Na terceira O alívio das almas do purgatório E etc Podemos também A fim de variar Ter uma intenção particular Em cada dezena Por exemplo A graça de corrigir-nos de tal defeito De adquirir tal virtude De obter a conversão de tal pecador De socorrer a alma mais esquecida do purgatório De encomendar a Deus uma boa obra De rezar por intenção do apostolado da oração E etc 580 Que é o terço? O terço é a terça parte do Rosário Isto é Uma coroa de cinco dezenas de Ave Marias Precedidas todas de um Pai Nosso E acabando por um Glória ao Pai O prelúdio do terço Como o do Rosário Compreende o símbolo dos apóstolos O Pai Nosso Três Ave Marias E o Glória ao Pai Quem não puder rezar Todo o Rosário Pode rezar um terço Oração mais breve do que o Rosário Na qual meditamos Sobre os principais mistérios Da vida de Nosso Senhor E da Santíssima Virgem Nota As pessoas que se limitam a rezar o terço diário Costumam meditar os mistérios da seguinte maneira Os gozosos Segunda e quinta-feira Dolorosos Terça e sexta-feira Gloriosos Quarta-feira Sábado e domingo 581 Há muitas espécies de terços Sim Além do terço da Santíssima Virgem Do qual acabamos de falar E é o mais espalhado Existem muitos outros Tais são os da Imaculada Conceição De Santa Brígida Das Sete Dores de Maria Dos Finados E etc Falaremos apenas do terço de Maria Santíssima 582 Que é um terço indulgenciado? É um terço bento por um sacerdote autorizado E na reza do qual estão ligadas indulgências mais ou menos numerosas 583 Um terço indulgenciado pode perder as indulgências? Sim Isso acontece Primeiro Se for vendido ainda que só pelo preço de compra Ou trocado por uma coisa qualquer Segundo Se for emprestado com o fim de fazer lucrar ao trem As indulgências Terceiro Se for dado quando o dono o recebeu para o seu uso pessoal Quarto Se perder de uma vez uma parte notável de suas contas Quinto Por morte do dono 584 Ouve-se dizer às vezes Que o terço é a devoção das beatas E da gente simplória Que pensais de tais ditos? Julgo que as boas senhoras e as pessoas simples Têm razão de preferir esta devoção Por estar mais a seu alcance Mas é absolutamente falso que seja delas exclusivamente Viram-se e ainda se veem Pessoas eminentes em todas as classes da sociedade Que se julgam felizes por rezar cotidianamente o terço E até o rosário Exemplo A Homens eminentes que rezavam o terço Ouve-se dizer às vezes Que o terço é uma devoção de carolas É facílimo provar o contrário Um dos maiores gênios do século De Luís XIV Rei da França Boçoé Não só rezava cotidianamente o terço Como também encontrou a confraria do rosário No dia 10 de agosto de 1680 Em seguida Cumpre mencionar os fundadores Ou reformadores das ordens religiosas modernas São Francisco de Sales São Vicente de Paulo São João Batista de La Salé O sábio cardeal de Beroli O piedoso padre Jean-Jacques Ollier Fundador do primeiro superior do seminário de São Sulpício O venerável padre Jean Pagnat E muitos outros Os reis e os grandes do mundo Frequentemente imitaram estes homens célebres Citaremos apenas Eduardo III Rei da Inglaterra Os imperadores Carlos V E Fernando II Sigismundo e Casimiro Reis da Polônia São Luís e Francisco I Ufanavam-se de praticar publicamente esta devoção Henrique IV rezava o rosário todos os sábados E o terço aos domingos Luís IV e Luís XVI Gloriavam-se de rezar o terço diariamente O grande patriota irlandês Daniel O'Connel Tinha mais confiança no poder de uma ave maria Em prol de sua pátria Do que na força de sua eloquência Joseph Claude Antelme Recamier O médico dos grandes Até dos reis De fama europeia Rezava o terço com o fervor De neo-comungante Teríamos uma lista longa Se quiséssemos continuar a série Apenas mencionaremos Michael Chevreu Um dos representantes mais em destaque Na ciência contemporânea Achava-se em viagem de recreio Numa paróquia dos arredores de Paris Numa tarde O vigário da freguesia Entra na igreja E depara-se com um velho encarnecido De joelhos Ao pé do altar de Maria Santíssima E rezando o terço Terminada a reza O ancião aproximava-se Do padre E lhe diz Com o sorriso nos lábios Senhor padre Está estranhando Encontrar nessa hora Na igreja Uma ovelha Que não pertence A seu rebanho Sou chevreu Perdi o trem E esperando o trem seguinte Pensei não poder Empregar melhor o tempo Se não vindo prostrar-me Aos pés da Virgem Maria Se ao menos todos os sábios Fossem com o Senhor Disse o padre O grande cristão respondeu Meus colegas do Instituto São homens excelentes Espirituosos Sábios notáveis Na sua especialidade individual Mas no que diz respeito A tudo que é relativo a Deus São de uma ignorância Que o Senhor não imagina Que espetáculo grandioso Neste sábio De joelhos O terço na mão Perante o altar de Maria Proclamando que a ciência Sem a fé É uma ciência vã Mas com a fé É capaz de tudo Exemplo C A Campainha do Céu No ano de 1832 Achava-me por acaso Em casa do padre Conde de Malete Antigo oficial De cavalaria O padre estava doente O criado de quarto Anunciou a visita Do doutor Recamier Depois da auscultação O doutor ia retirar-se Quando, de repente Colocou a mão na algebeira Dizendo Ia esquecer-me De um negócio importantíssimo Que negócio? Disse o padre Aconteceu-me uma infelicidade Que só o senhor Poderá reparar Trata-se de uma operação Que lhe rogo de fazer O ilustre professor Mostrava triunfalmente O seu terço quebrado Confesso que fiquei Admiradíssimo O grande Recamier O ilustre professor Não só da escola De medicina Mas como também Do colégio de França O médico dos príncipes E dos reis Que tinha uma fama europeia Rezando o terço Sim, senhores Rezo meu terço Disse ele Voltando-se para nós Com um bom sorriso Quando o doente Me preocupa Quando não sei Mais o que fazer Quando esgotei Os recursos Da medicina E da terapêutica Dirijo-me Aquele que sabe tudo Mas como minhas Ocupações Não me permitem Orar por muito tempo Tomo Nossa Senhora Como intermediária E, indo visitar Os meus doentes Rezo uma ou duas Dezenas de meu terço Nada mais fácil Estando tranquilamente Sentado no meu carro Começa a conversa O terço É meu intérprete Ora, como isso Se dá todos os dias O terço Está cansado Doente E por isso Peço ao Senhor Padre Malete Ter a bondade De examiná-lo E dar-lhe o remédio Adequado para ele O padre sorrindo Tomou o terço Quebrado Prometendo Consertá-lo De novo E o Senhor Recamier Despediu-se Meu amigo Dizia-me mais tarde Esse intrépido Médico Cristão O terço É uma companhia A ave maria É um chamado Ou para falar Mais certo É uma repetição Para ser admitido Numa repartição Pública No ministério Ou no senado As vezes precisa-se Da benevolência Do porteiro Para falar Com a Santíssima Virgem Nada mais simples Puxa-se a campainha Pega-se o terço Logo a porta Se abre Apresenta-se A petição E a Santíssima Virgem É tão boa mãe Que salvo raras exceções A súplica É logo atendida Em sua casa Recamier Assistia Todos os dias A oração Que era feita em comum Na igreja Não se podia ver Sem profunda Edificação E recolhimento A piedade Do ilustre médico Cujo exterior Cheio de distinção Impunha respeito Expirou Nos braços Do padre Restisbon Seu amigo Tendo junto de si A esposa E os filhos E dizendo Meu Deus Tende compaixão De mim Havia comungado Na véspera O que costumava Fazer Todas as semanas 585 É vantajoso Trazer consigo O terço É um costume Excelente Caríssimo Aos filhos De Maria E que pode Proporcionar Assistência Particular Do céu 586 Que é uma confraria? Confraria é uma associação de fiéis Estabelecida e dirigida pela autoridade eclesiástica Com um fim especial de piedade ou de caridade cristã Tais são as confrarias do santíssimo sacramento Do santo rosário E etc Certas confrarias centrais Receberam da Santa Sé Com o título Com o título de arquiteto e confrarias O poder de afiliarem outras confrarias do mesmo nome e do mesmo fim E comunicarem-lhes assim suas próprias indulgências e privilégios 587 Quais são as obrigações dos membros de uma confraria? Devem honrar sua confraria pela inocência e pureza dos costumes e observar-lhe exatamente as regras 588 Qual é o fundador da confraria do rosário? A confraria do santo rosário foi instituída no começo do século XIII por São Domingos Que quis, por este modo, assegurar desde a origem a perpetuidade desta devoção Confirmada e acumulada de favores espirituais pelos soberanos pontífices A confraria do rosário é, hoje, uma das mais espalhadas e que mais bem fazem Em virtude de um privilégio hereditário e de um direito especial A direção dessa confraria foi confiada aos reverendíssimos padres dominicanos De modo que nenhuma confraria pode ser erigida sem a licença do padre-geral da Ordem Dominicana 589 Qualquer pessoa pode entrar na confraria do rosário? Sim, todos os fiéis de qualquer idade, sexo ou condição podem fazer parte dela Com a condição de se inscreverem no registro de uma confraria canonicamente ereta 590 Quais são as obrigações impostas aos confrades do rosário? As obrigações principais são três Primeiro Rezar semanalmente, em uma ou mais vezes, o rosário inteiro, isto é, os quinze mistérios ou dezenas Segundo Servir-se de um rosário ou terço bento por um padre dominicano Ou por um sacerdote autorizado pelo padre-geral dessa ordem Terceiro Meditar individualmente sobre os quinze mistérios 591 Essas condições obrigam, sob pena de pecado? Estas condições não obrigam, sob pena de pecado algum, nem mortal, nem venial Nem tampouco é obrigatório rezar o rosário ou o terço de joelhos para se lucrar as indulgências 592 Será útil e vantajoso agregar-se à confraria do rosário? Sim, é uma das mais sólidas e mais vantajosas devoções Por causa das orações que se rezam Dos augustos mistérios que se meditam Dos frutos preciosos de salvação que se podem retirar E dos imensos tesouros de graças que a igreja abriu em favor dos confrades do Santo Rosário Quais são as indulgências concedidas em benefício da confraria do Santo Rosário? Eis as principais A Indulgências plenárias Primeiro No dia da recepção na confraria, cumprindo as condições ordinárias Confissão, comunhão e oração segundo as intenções do soberano pontífice Segundo Se, contritos e confessados, comungarem naquele dia na igreja ou na capela da confraria Rezarem ao menos um terço, cinco dezenas de ave-marias e orarem pela paz da igreja Terceiro No primeiro domingo do mês, aos confrades que, contritos, confessados, comungarem na igreja da confraria E orarem segundo as intenções ordinárias Quarto Naquele dia, se confessados e tendo comungado, visitarem o altar ou a capela do Rosário Quinto Naquele dia, se tendo recebido os sacramentos, acompanharem a procissão da confraria Rezarem segundo as intenções ordinárias Sexto Nas festas seguintes de Nossa Senhora Natividade, apresentação, anunciação, purificação, visitação e assunção Além disso, no dia da Páscoa, da Ascensão, de Pentecostes, de Corpus Christi E em duas sextas-feiras da Quaresma A escolha de cada um Com a condição de se confessarem, comungarem, visitarem uma igreja ou capela pública e orarem pelo Papa Sétimo Na hora da morte B Indulgências parciais Primeiro Cem anos e outras tantas quarentenas Uma vez por dia Se contritos de seus pecados Os confrários trouxerem consigo o Rosário em honra de Maria Segundo Cinquenta anos, uma vez por dia Rezando cinco dezenas Na igreja da confraria Ou se estiverem fora da cidade em que está a confraria Em qualquer outra igreja ou oratório Terceiro Dez anos e dez quarentenas Se depois de terem recebido os sacramentos Rezarem um terço nas festas da Assunção Da Natividade ou da Purificação da Santíssima Virgem Mesmo indulgência no dia da Páscoa e da Anunciação Quarto Sete anos e sete quarentenas Nas festas da Anunciação Da Natividade e da Assunção Se confessados Rezarem devotamente todo o Rosário Quinto Cinco anos e cinco quarentenas Para cada Ave Maria Durante a reza do Terço Sexto Sessenta dias por qualquer obra pia Todas as indulgências do Rosário São aplicáveis aos defuntos Quinhentos e noventa e quatro Não há diversas confrarias do Rosário Não Existe apenas uma confraria do Rosário Mas sobre este tronco primitivo surgiram No século XVIII A Associação do Rosário Perpétuo E no século XIX A Associação do Rosário Vivo Ambas confiadas à direção da Ordem de São Domingos 595 Que se entende por perdão do Rosário? Chama-se perdão do Rosário Uma indulgência plenária semelhante à da porciúncula Que os confrades e os demais fiéis Podem lucrar na festa do Santo Rosário Se, arrependidos e confessados Comungarem neste dia ou na véspera Em memória da grande vitória de Lepanto Visitarem devoltamente a Capela do Rosário E rezarem segundo as intenções do soberano pontífice Esta indulgência pode ser lucrada tantas vezes Quantas, nas condições acima de ditas Se visitar a Capela ou Altar do Rosário Desde as primeiras vésperas Até o pôr do sol do dia da festa São Pio V ficou tão persuadido De que a vitória de Lepanto Era efeito da proteção particular Da Santíssima Virgem Que instituiu, por esta ocasião A festa de Nossa Senhora da Vitória No ano de 1571 Passados dois anos Gregório XIII, seu sucessor Mudou este título pelo de Nossa Senhora do Rosário E transferiu esta festa Para o primeiro domingo de outubro No princípio, esta festa se celebrava Só nas igrejas onde havia Um altar do Rosário Mas foi estendida em seguida A todo o universo católico Pelo Papa Clemente XI Enfim, Leão XIII elevou-a a rito duplo de segunda classe E deu-lhe um ofício e uma missa própria Decreto de 11 de setembro de 1887 E de 5 de agosto de 1888 597 Relatai a grande vitória de Lepanto Alentado pela tomada de Constantinopla O poder otomano tornara-se mais formidável do que nunca Enquanto seus exércitos ameaçavam o norte da Europa Pretendendo submetê-la pelas armas E aniquilar o nome cristão Suas frotas invadiam as ilhas da Grécia E ganhavam, uns após outros Os portos avançados da civilização A cruz ecoava diante do crescente O catolicismo e a civilização Iam acabar se Maria não ostentasse Em favor de seus filhos A força do seu braço protetor Das alturas do Vaticano O grande pontífice São Pio V V vê o perigo A talaia vigilante Dá o grito de alarme Para o combate contra o inimigo comum A Europa Meridional Ouve-lhe a voz Só Veneza e Felipe II Rei da Espanha Acordem ao chamado do soberano pontífice São Pio V Ele não se perturba Vendo o reduzido número de defensores Que se apresentam Cheio de confiança em Nossa Senhora do Rosário Prossegue no seu nobre projeto E apesar da inferioridade aparente Não duvida do bom êxito da empresa Uma esquadra de 238 velas Se reúne em Messina Sob o comando de Dom João de Áustria Veneza por sua parte Oferece 125 navios Desde o princípio dessa expedição Ordenaram o Papa Jejuns e preces públicas Para abrandar a justiça divina Toda a Europa Estava em oração E os fiéis corriam Pressurosos A Nossa Senhora de Loreto Para implorarem o auxílio do céu Por intercessão de Maria Santíssima O Santo Pontífice Enviando a sua bênção Ao general Dom João de Áustria Garantiu-lhe a vitória Ordenou-lhe ao mesmo tempo Que despedisse todas as praças Que não pareciam animadas Se não pela confiança da pilhagem Assim como todas as pessoas Cujos costumes eram desregrados Para que seus crimes Não atraíssem A cólera divina Sobre o exército A Ordem do Pontífice Foi religiosamente executada No momento de levantar âncoras Todo o exército Confessa-se Com fé viva E retira tudo quanto podia Ser ocasião de pecado A blasfêmia é proibida Sob pena de morte O anúncio apostólico Abençoa solenemente A esquadra E aqueles milhares De bravos Certos da proteção Do céu Fazem-se de vela Para o Oriente Pela sua parte O sumo pontífice Qual outro Moisés Não cessa de levantar As mãos para o céu E dirigir a Deus Fervorosas orações Para atrair suas bênçãos Sobre as armas Dos cristãos Os turcos Se precipitam Com fúria Sobre a frota cristã E parecem A princípio Ganhar algumas vantagens Mas ao canto Do exúrcat Deus Salmo das santas batalhas Os soldados da cruz Afrontam a morte E zombam dela Combatem Como denodados heróis E aquele que tem A vitória na mão Não tarda A declarar-se Pelos cristãos Depois de doze horas De um combate Encarniçado Os fiéis muçulmanos São completamente derrotados Retiram-se E perdem Mais de trinta mil homens Duzentos navios E quase todo O material De sua esquadra Os cristãos Vencedores Colhem Um despojo Imenso Trezentas e setenta E duas peças De artilharia E o que vale Infinitamente mais Põe em liberdade Vinte e cinco mil Escravos Cristãos Encerrados Nos porões Dos navios Infiéis Em Roma O Papa São Pio V Teve revelação Da vitória No momento Em que se alcançava Estava na sala Do consistório Com os cardeais Quando De repente Levanta-se Abre a janela Olha para o céu E diz Deixemos Deixemos os negócios Vamos dar graças A Deus Pela vitória Que acaba De conceder Ao exército Cristão Este fato Tão extraordinário Foi atestado Da maneira Mais autêntica E é relatado Como incontestável No processo Da canonização Do santo papa Para conservar A memória Dessa vitória São Pio V Inseriu Nas ladainhas Da Santíssima Virgem Estas palavras Auxílio dos cristãos Rogai por nós Instituiu a festa De Nossa Senhora da Vitória Que veio a ser A festa De Nossa Senhora Do Rosário Exemplo B O Terço Do Estudante Da Politécnica As palavras Arrebatam Os exemplos Arrastam Numa das salas Da Escola Politécnica De Paris Um aluno Encontrou Um terço No chão Eram destes Espíritos Que se julgam Uma sumidade Por terem esquecido Os conselhos De uma piedosa mãe Ou rejeitados Ensinamentos Da Igreja Um terço Na escola Por acaso Haveria algum aluno Bastante atrasado Para acreditar Nessa carolice Segundo ele Era uma vergonha Para o estabelecimento E resolveu Vingar-se A ocasião Era muito propícia Por ser dia Dos exames finais Preveniu Os companheiros De incredulidade E não duvidou Do resultado Depois dos exames Presididos Por um velho Merechal Do Império Veterano Sobrevivente De uma gloriosa Epopeia Os alunos Foram passados Em revista Pelo Merechal No fim Dado o sinal De desbandar Fileiras A maior parte Dos alunos Prevenidos Ficou firme O nosso espírito Forte Adianta-se Então Com o terço Na mão Estende o braço E dizem voz alta E um tanto irônica De quem é este terço? Logo um simpático moço Adianta-se pausadamente E responde com firmeza É meu Estava aflito Por tê-lo perdido É um presente Que recebi De minha mãe Ao deixar A casa paterna Ora Esse moço Acabava de ser Elogiado Publicamente Pelos examinadores E sairá O primeiro Do concurso De posse De posse De posse De seu terço Com um tom Firme E alto Que atraiu A atenção Do velho Marechal Dirigiu a palavra Aos mestres E lentes Da escola Senhores Acabo de receber Vossas felicitações Pelos meus Sucessos No exame E a reza Cotidiana De meu terço Que devo Tão feliz Êxito É uma devoção Que minha mãe Me ensinou E atrevo A dizer Publicamente Que nunca A deixei Nem a deixarei Prolongadas Salvas de palmas Prorromperam Unânimes E entusiásticas O velho Marechal Aproximou-se Do intrépido Moço E deu-lhe Um abraço Dizendo Admiro Sua coragem Conserve Sempre este Coração Magnânimo E generoso Seja tão Corajoso Para defender A pátria Em perigo Como o é Para defender Sua religião Que é a minha Felicito Mais uma vez Numerosos Apoiados Fizeram-se Ouvir É um fato Histórico O moço Cujos talentos O levaram A uma alta Posição social Desempenha Hoje O papel De engenheiro-chefe Numa grande Cidade europeia Exemplo D Poder Da Ave Maria Monsenhor Monsenhor Dupanloup Costumava Em suas práticas Recomendar A devoção Da Ave Maria Foi chamada Foi chamada De um brilhante De um brilhante Por vir Feliz por ter dado A luz Um filho Cercado De tanta felicidade Presente E de mil Devaneios Para o futuro Repentinamente Aos vinte anos Cumpria-lhe morrer A mãe estava louca De dor O marido Desesperado O pai Aniquilado Monsenhor Dupanloup Entrou nessa casa Qual um anjo Consolador Ficou estupefato Vendo sorrir A moribunda Restavam-lhe Apenas Alguns Instantes De vida Estou certa De ir Para o céu Em breve Dizia ela Que coisa Lhe dá Esta certeza Perguntou O padre O conselho Que me destes Durante o retiro Preparatório Para a minha Primeira comunhão O qual Consistia Em rezar Todos os dias A Ave Maria Desde esta época Até hoje Não falhei Não posso acreditar Que depois de invocar Cinquenta vezes Por dia A Maria Santíssima Com estas palavras Santa Maria Mãe de Deus Rogai por mim Pecadora Agora e na hora De minha morte Neste momento Em que vou morrer Ela deixe De estar pertinho De mim Estou certa De que minha Mãe do céu Está aí Esperando O meu último Alento Para introduzir-me No paraíso Deu-se então Um espetáculo Enternecedor Uma franzinha Criatura Ceifada Aos vinte anos Deixando neste Vale de lágrimas Pais Ternamente amados Consolando-os Abençoando Seu filhinho Recém-nascido Reanimando Seu marido E No meio De todos Estes laços Que iam Aniquilar-se Pela morte Exalando O último Suspiro Num edificante Sorriso Criatura 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 Amém.